Música Programa Nações Unidas para Desenvolvimento, K-UNDP, entrega tinta, botiririr um sanulubag secretariado técnico-administração eleitoral, e é difícil estar terça semana, né? Diretor-geral secretariado técnico-administração eleitoral, a Silino Manuel Branco Hatetem e a Tempo Badak Estai Nacional se distribui tinta hirakne para centro-votação no Estação Voto e Território Nacional no Diáspora. Tinta hirakne é um acordo com o total de 10 mil garrafas. O governo está em Taosan, vai ser o INDP, e o INDP está no processo de aquisição, Lori compra tinta, Rony Nenia, a porcentagem de treta é 25%, nessa tinta é da qualidade padrão internacional. E hoje, formalmente, o INDP entrega a Bahia Estai, Rol, presença, governo Nenia, Líder e Ministério da Missão Estatal, Rol, a Comissão Nacional das Eleições, e Testamunha Rússia, representantes dos partidos políticos, em Ciro Toto, Lori, Tempo e Daquenaru, por volta de Fulham, Lima, Nenelaro, toda a igreja está, para depois que eles distribuiam em municípios, e a Bambirua se distribuímos em Diaspora, no centro-votação na Cira, para que eles utilizam eles no dia 21 de maio de maio de maio. Além de não, o representante da UNDP orgulho Tevez, também o governo do Timor-Leste, pelo serviço muito com a UNDP, onde fornece tinta eleitoral. Lhe o ato assegura a integridade e a eleição democrática. Participação democrática e a eleição do Timor-Leste, mas a sua região ASEAN. No seu mundo tomate, se não fornece o exemplo, se não fornece o cidadão, se não fornece o diretor, se não fornece o voto, se não fornece o governo do Timor-Leste. Orçamento nevea louca para a UNDP, onde fornece tinta ele, há muito quase dólar americano, Rio Natusat. Emerenciana Martins, Tito Silva, Jemen.